Pessoas, bom dia, tarde, noite. Mais uma aula aqui de letiva do Lezá do Laerte Ramos. Bem-vindos novamente. Não sei que tem alguém vindo isso. Estamos aqui para o terceiro bemestre, né? Bemestre, bemestre. Acabou o segundo. Faz mais de um mês que eu não dou aula aqui com vocês, mas voltamos. Pequenas informações. Várias, na verdade. Tem muitas informações para dar. Essa aula aqui eu devia estar almoçando agora, na verdade, porque eu acabei de sair da escola mais ou menos 15 minutos atrás. Eu já tive que preparar a aula meio 15 minutos, não dá tempo de almoçar. Mexeram no meu horário, mexeram nas minhas ATPCs. Eu estou puto pra cacete. Mas é isso. Eu chego da escola direto para a aula aqui online e tal. Se tiver algum problema no caminho, não tem problema no caminho, mas é um problema aqui de computador. As coisas eu não posso arrumar nem nada, porque eu não vou ter tempo. Então eu vou atrasar às vezes as aulas. Para começar, eu digo. Para começar, talvez atrase um pouquinho de vez em quando. Eu queria estar almoçando agora, mas eu resolvi não almoçar e eu vou dar essa aula varada mesmo. Semana que vem eu vejo o que eu faço. Se é que eu como aqui junto com vocês ou não. Ou se... Bem, semana que vem eu penso. Mas hoje eu vou ficar com fome. Aí na parte secundária da aula eu dou um jeito de comer alguma coisa. Que é... Dois momentos, né? No segundo momento da aula eu vou lá como, enquanto vocês ficam aqui tirando dúvidas com a parede. Porque não tem ninguém tirando dúvida mesmo. Então enfim. Esse é um informe mais prioritário, porque eu estou com fome. Segundo informe. O site que eu usava, do Seneca, Ele, por um motivo lá de... Do Google, Google é no YouTube. Falar que os vídeos não eram vídeos de pessoas fazendo os vídeos, mas eram vídeos robóticos. E parou de remunerar o canal. O canal foi cortado a renda e o cara, o criador lá, ficou puto com isso. E já que ele não estava dando nenhum dinheiro mais no negócio, ele resolveu reformular o canal, começar do zero. Ele resetou, deletou todos os vídeos, deletou todos mesmo. E ele ia começar a postar dos zeros, agora aparecendo na tela, para remunerar o canal de novo. Parece que não deu certo. Ele parou de postar faz um tempo. Então eu não tenho mais os vídeos daquele canal. Eu tenho esses vídeos, se eu não me engano, gravados na primeira aula. Que eu gravei o vídeo inteiro, né? Seneca e do Confúcio. Só que, sendo sincero, eu não vou mais fazer aula de Confúcio e Seneca. Acabou onde acabou. Foi o primeiro semestre inteiro. Foi um semestre de aula de Seneca e Confúcio. E eu no segundo C, é a turma que eu fiz dois animes. Eu cobri o Arkane e cobri o Entre Linhas Pontilhadas. Eu fiz uma dinâmica lá que eu estou lendo... Vou pegar esses livros aqui. Eu estou lendo para ele Sandman. Lendo enquanto comento, né? É uma leitura comentada, uma leitura debate, uma leitura onde eu leio e comento a obra. Eu estou lendo essa coisa gigante aqui. Sandman. Seis edições. Não vai dar para terminar? Não, não vai. Eu estou lendo por ler mesmo. Eu lancei bem até, pensando bem. Enfim, tem um marcador de página. Então eu estou lendo isso aqui com eles. Isso aqui é uma edição que não dá para terminar, então eu pensei, ah, não vale a pena eu ler Sandman ou edições gigantes com outra turma, que no caso vocês, que é o 2A e o 2B também, que era Confúcio no 2B. Então eu vou ler isso aqui. Eu vou ler Watchmen com vocês, tá? De calhar massa aqui de Watchmen. Vocês é Watchmen, então a gente vai debater e ler Watchmen até acabar. Se acabar, a gente pensa. Se não acabar, a gente não acabou. Se acabar, a gente pensa em outra coisa. Mas enquanto não acabar, a gente vai ler essa belezura aqui no 2A, né? Em vez de ter aulas comentando frasinhas de filósofo, eu vou ler e vocês ouvem. Tá? Vocês podem comentar. Depois eu acho um PDF aí para jogar uns scans para jogar para vocês lerem também. E esse aqui é o Shinjuku, que eu vou ler com o 2B. É outro calha massa, mas é volume único também, igual o Watchmen, então é mais tranquilo. Esse aqui é Daniel Pop. E os outros são da Panini. Que é para a próxima turma. Tem que abrir, aliás, né? Abrir essa edição ainda. Eu abro depois. Mas com vocês é ótimo, ótimo. Eu abri. É usado, aliás, né? Por isso que eu abri. Porque isso estava uma embalagem ali. Está em um bom estado de conservação, embora tenha algumas marcas e deve ser culpa minha também, porque eu sou vacilão para armazenar e colecionar HQs e mangás. Culpa minha, né? Então, essa obra aqui tem filme, né? Você pode ver o filme também se tiver interesse. Se já viu o filme, beleza também. Pode comentar. O filme parece que é bacana. Tem uma série de TV também de uma temporada. Eu não sei se tem mais, mas pode ter duas, três temporadas. Mas lançou uma. Eu achei que fechou na primeira temporada. Eu gostei muito da série. Eu gostei muito do filme. E eu não li o mangá. Ou, no caso, essa obra aqui ainda. O HQ, né? Não é mangá? É graphic novel? É graphic novel. E é isso. Então, eu vou ler com vocês página a página enquanto comento a obra. Literalmente. Igual eu fazia de vez em quando. Não sei se nessa aula ou no Oriente São de Estudos eu lia um mangá ou outro ali que estava no tempo livre de fim de aula. Então, agora, a filosofia das palavras é literalmente a filosofia da leitura. Onde eu leio um livro e vocês ouvem ele. E se puderem baixar o scan ou o PDF que eu vou lançar aqui depois. Eu tenho que pesquisar onde é que tem isso. Eu não pesquisei. O Sand e o meu Sand tem. Mas... O Watchman eu não pesquisei. Aí eu tenho que achar o Watchman para você poder acompanhar a leitura. E também não sei onde tem em Shinjuku mas deve ter. Se não tiver em português bom, aí se lascou para os alunos, né? Estava pensando em ler Akira ou Gastinho de Shell para um de vocês para uma das turmas. Só que Akira ele é uma coleção muito grande e não daria para terminar em um semestre, eu acho. E Gastinho de Shell é muito denso. Não que o Watchman não seja. Mas o Castinho de Shell ele é muito a fala é muito conceito e é exaustivo. Eu queria fazer mas eu resolvi fazer uma coisa mais simples e eu paguei Shinjuku que eu acho que é mais simples, tá? Eu posso ter errado. Mas o Watchman eu sei que é funcional embora seja um HQ, né? Não é um mangá. Aliás, eu já ia começar a ler errado ele, se eu não me engano. Na última página, né? Leitura invertida. Mas agora eu lembrei que ele é leitura normal. Nossa, tá meio zoada a capa aqui. Uma batida. Paciência. Enfim. Perdão por isso. E é isso, né? A gente vai ler essa obra aqui durante esse bemestre e talvez o bemestre que vem. Podem comentar sobre a leitura e debater sobre o Watchman comigo durante um bemestre. Outro aviso que eu tenho que dar é o do Watchman Ah, eu tô esperando o carteiro então talvez eu saia. Tá, o carteiro vai chegar aqui. Outro aviso importante também é sobre a extensão. Falei nas outras salas tem que falar aqui também. As matérias de extensão elas deram totalmente errado. Obviamente. Não tem nada que não tinha falado. Eu falei na primeira aula que era errado. E aquilo que era um prenúncio praticamente uma verdade revelou-se completamente coerente e é uma verdade. Então, ano que vem aparentemente os alunos vão poder esquecer, não. Poder escolher. Escolher se eles querem ter aula de contraturno. Tipo, você vai pro terceiro ano aí aparece lá Ah, você quer ter essa matéria aqui no período da tarde? Se você quiser a gente forma uma turma. Se você não quiser a gente não forma uma turma. Não sei como é que vão fazer isso. Eu não sei se já fizeram isso na matrícula. Eu não tenho a mínima ideia. É bagunça. É várzea e é nas coxas. Embora seja um termo racista assim, por muitas vezes eu ouvi que era racista esse termo. Mas é uma coisa meio tosca que eles vão fazer. Bem tosca. E vocês vão poder optar por ter matéria de contraturno. Aparentemente. Eu ouvi isso de um goi. Não há certeza que eu estou falando. Mas se for optativo óbvio que não vai criar turma. Quem é louco de querer ter contraturno? Vocês não querem com um negócio obrigatório agora? Quando for optativo vocês vão optar por ser obrigatório? No sentido de que Ah, eu quero ter eletiva ano que vem. Então eu vou optar por fazer eletiva. Como é que eu vou optar por isso? Eu vou forçar que eles criem um curso e criem uma turma que dê eletiva. E nessa turma eu vou estar presencial ali acompanhando. Vocês não querem isso? Pergunta sincera. Vocês não querem isso? Eu acho que não, né? Então não vai ter mais matéria de contraturno provavelmente. E a matéria de eletiva e de projeto... Não, projeto não. Também projeto de vida mas orientação de estudos e eletiva praticamente não tem mais aula. Ano que vem. Tá. Então, ah, não aproveitei nada dessas aulas professor. Não aprendi nada. Whatever. Ah, eu estava puto porque eu trabalho à tarde e não dava para ver as aulas aí eu tinha que ver as gravações mas aí eu tinha vida. e as aulas não sei o que ter vida. Passou a ter vida, cara. Quem mandou nascer? É, enfim. Aí, esse é o esquema do contraturno, tá? Essas aulas aqui de expansão. Eu chuto que em dois, três anos não vai ter mais. Vamos parar com essa frescura com essa putaria com essa ardinhagem, né? Tem um bitcoinheiro aí que fala ardinhagem eu acho um verbo interessante. Ardinhagem. Ardinhagem não tenho nenhuma ideia que é isso. Enfim. Então vamos ler se é ótima aqui, tá? É uma obra clássica, né? do Alan Moore e do David Dave Gil Gibbons não vou pra vocês lerem, né? Alan Moore e Dave Gibbons e publicado pela DC Comics e depois pela Panini Panini Books eu não sei que edição que é tem várias edições do Watchmen eu acho que essa aqui é uma das últimas eu não sei tem umas que tem umas variações na tradução, né? que eles fazem umas correções na tradução. É, deixa eu pegar uma marca página é preciso eu devia pegar as marca páginas que estão lá no instante então é o seguinte aqui na contracapa vamos ler a contracapa a sombria e inigualável trama tem início com ilusões paranoicas do supostamente insano herói Rorschart 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 não sei a pronúncia de direito Rorschart Rorschart um dos vigilantes que patrulhavam os Estados Unidos décadas atrás mas ele estaria realmente insano ou na verdade teria descoberto uma sorte da conspiração para assassinar super heróis ou pior ainda milhões de civis inocentes fugindo da lei Rorschart junta-se a ex-companheiros do passado em uma desesperada tentativa de salvar suas próprias vidas e o que descobrem poderá alterar o próprio destino do planeta Terra interessante né aí aqui no outro parágrafo uma das graphic novels mais influentes de todos os tempos é um eterno bestseller bestseller é que vem de pacacete Watchmen só cresceu em estatura desde sua publicação original com a minissérie em 1986 esta edição de luxo com capa dura papel especial e formato diferenciado traz a lendária saga escrita por Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons totalmente recolorida digitalmente por John Higgins o colorista original ele trabalha agora com colorismo digital né que antes era colorida na mão mesmo ele mudou para os computadores da vida né não apenas isso este volume de 460 páginas já sabemos as páginas 460 também apresenta diversos extras como trechos do roteiro original esboços de Gibbons textos sobre personagens e comentários dos autores e mais então pessoas vou ter que passar o pdf para vocês aí o scan para vocês poderem ver porque eu não vou ficar fazendo isso aqui olha pvc livro não não precisa interessante mas não valeu eu vou ler mesmo e a gente vai na narrativa estava lendo o Sandman o Sandman é meio truncadinho espero que o Watchman seja menos truncado do que a leitura de Sandman porque Sandman ele tem uma narrativa que não foi feita para ler em voz alta HQ em geral não foi feita para ler em voz alta não é livro não é fluido que nem um livro aqui é tipo um livro você lê normal esse parágrafo mas quando você vai para HQ de verdade o negócio é um pouquinho mais difícil de ler então se tiver uma leitura tosca demais maus aí perdão mesmo vou para mim e eu vou começar até o fim foda-se perdão pela palavra vou até o fim e bora para frente temos aqui Alan Moore David Gibbon as cores John Riggs Watchman aí temos uma contra capa com bagulhos editoriais tradução textos extras letras edição coisas da Panini coloração original reconstrução de arte essas coisas aqui tem a página agradecimentos agradecimentos especiais para Neil Gaiman tem de malhares é do Neil Gaiman Mike Lake não sei quem é Pat Mills e Joey Orlando são figuras lendárias dos HQs americanos da geração dos anos 80 que é a geração dos livros pesadão tipo Watchmen tipo Sandman tipo Monstro do Pântano Constantini que é Hellblazer no caso a galera foda dos HQs não as histórias mais populares como Homem-Aranha Superman sei lá X-Men Lanterna Verde Flash essas coisas aí Superman já falei Batman mas histórias mais adultas histórias mais densas histórias pesadas mesmo então a saga adulta da DC que é que é graphic novel chamada de graphic novel tem uns livros fenomenais assim e essa galera era muito influente né são literatura mesmo isso aqui não que mangá não seja também mas aqui tem umas coisas bacanas mas aqui capítulo 1 né aí começaram então Diário de Rochart falando o nome dela errado tá 12 de outubro de 1985 esta manhã no beco havia um cão morto com marcas de pneu no ventre rasgado a cidade tem medo de mim eu vi o rosto dela as ruas são sarjetas dilatadas e essas sarjetas estão cheias de sangue quando os bueiros finalmente transbordarem todos os ratos irão se afogar os bueiros tem os ratos e eles transbordam para as sarjetas né e elas tem sangue e os ratos se afogam no sangue metáfora bonita a imundícia acumulada de todo o sexo e matanças que praticaram vai espumar até suas cinturas e todos políticos e rameiras que são prostitutas olharão para cima gritando salve e do alto eu vou sussurrar não eles tiveram escolha todos eles podiam ter seguido os passos de homens honrados como seu pai ou o presidente Truman meu pai no caso seu pai como meu pai ou o presidente Truman podiam ter sido honrados pessoas honradas importantes homens decentes que acreditavam no suor do trabalho honesto em vez disso seguiram os excrementos de devassos e comunistas sem perceber até ser tarde demais que a trilha levava a um precipício sem perceber até ser tarde demais que a trilha levava a um precipício não me digam que eles não tiveram opção agora o mundo todo está à beira na beira do abismo contemplando os liberais intelectuais e sedutores de fala mansa fala macia que ardem no inferno e de repente ninguém mais sabe o que dizer então aqui o Rochart narrando nessas linhas amarelas publicado em setembro de 86 como eu tinha dito e aí eu vou começar as falas de personagem mesmo tá hum é uma queda e tanto fala um cara sobre parapeito de um prédio gigante lá do alto as folhas não grudem folhas não grudem folhas folhas de gaque são coloridas às vezes elas estragam porque elas grudam trabalhar muito tomar muito cuidado com o HQ porque ele absorve umidade segurar a página meu filho meu Deus só dá um trabalho pra fazer um negócio não explodir e não destruir com o HQ você não tem ideia eu pulei uma página não tá certo então aqui aí tem um cara aqui no parapeito tá olhando pra baixo depois temos um cara dentro do prédio enquanto o outro olha no parapeito né e o cara dentro do prédio com sobretudo fumando um cigarrinho cabelo branco e conversando com um policial na porta aparentemente fala o seguinte pois é pobre coitado eu sempre quis saber será que o sujeito desmaia antes de ser esborra antes de se esborrachar na calçada ele caiu né se esborrachar na calçada aí o cara tá no parapeito olhando pra baixo que é o colega dele da polícia detetível provavelmente também sinceramente não faça a menor questão de saber o que acho o que você acha que aconteceu ele pergunta né aí o cara na porta o detetive na porta mexendo com a trinca da porta que foi arrombada né aparentemente eles arrombaram a porta pra entrar fala assim enquanto tá no parapeito parapeito não é quando você tá embaixo da porta não lembro o nome do negócio como é que não que você tá debaixo da porta cara esqueci tanto faz você tá debaixo da porta é bom parece que alguém invadiu ah então não foi eles que arrombaram alguém invadiu o AP arrombado arrombando esta porta alguém invadiu o AP arrombando esta porta fala o cara de baixo do parapeito o nome desse negócio que é stoleira da porta stoleira da porta não sei o nome ele continua pra isso teriam que ser dois caras ou alguém muito drogado porque a porta tinha uma corrente fechada por dentro esses dois caras pra ser forte né pancada na porrada ou um cara drogado porque aguentava o tranco na dor né porque ela tava fechada a porta drogado no sentido cocaína provavelmente anos 80 decadência crime e tal e aí ele fala o seguinte aí mostra uma cena aqui entre aspas o que significa que o ocupante estava em casa quando a coisa aconteceu o ocupante é mostrado no quadrinho sendo enquanto a porta é arrombada o ocupante em casa sentado na sua poltrona com o copo na mão assina o tv e daí ele as teorias dos delegados teorias dos investigadores né aí o investigador que tava no parapeito volta em direção ao cara que tá na porta e fala o seguinte humm eu vi o corpo e ele parecia forte o suficiente para se defender pra alguém dessa idade o cara está em ótima forma no caso o cadáver que caiu da janela como assim está ele não morreu pergunta o cara sobretudo na perda da porta fumando né tá em ótima forma o cara tá morto não tá em ótima forma tá em péssima forma aí entre aspas claro só quis dizer que o finado o tal Blake tinha músculos de heterofilista heterofilista é um cara bombadão tá ligado daqueles concursos de cara bombadão então ele era muito bombadão também musculoso e esse cara é o Blake aí mostra uma ceninha do Blake levando um soco na fuça que é a teoria dos detetives né e mostra o Blake aqui com a carinha sorridente né que é um botão no peito e bateram aí na porta o cara falou eu vou na porta ver peraí é que eu tô esperando correr né não sabe perdoem pela pausa dramática vai aqui né tá espalhando o mouse aí tá perdoem a pessoa que não apertaram a campanha mas na minha porta na porta do vizinho mais perto eu fui ver então tá o Blake que levando um socão na fuça né uma página aí o detetive fala o seguinte em aspas ele deve ter oferecido resistência na certa né esse heterofilista aqui deve ter oferecido resistência nem apanhar quieto não né aí o detetive de sobretudo olhando pro vidro né um vidro quebrado acho que é um espelho fala o seguinte é parece que não adiantou a resistência no caso né vai ver foi um bando e eles venceram pelo maior número né pode ser né a vida de um bando né aí o amigo dele detetive fala talvez talvez os dados que temos sugerem que o cara passou anos realizando trabalho diplomático no exterior o cara passou anos realizando trabalho diplomático no exterior no caso o Blake né um modo de vida classudo e cara o classudo é ricaço né vai ver ficou molenga demais mesmo sendo parrudo é molenga mas aí tem um espelho quebrado e mostra ele levando a nuca no espelho assim enquanto ele era agredido enquanto o cara com as duas mãos no colarinho dele jogando ali no espelho ele bate na cabeça né que é o espelho quebrado que os detetives estão observando então ela tá em passado e presente ao mesmo tempo a história o passado é mostrando como ele morreu o Blake e o presente eles investigam na cena do crime aí o cara detetive fala não sobretudo fumando cigarro mas o outro ele não parece nada molenga nesta foto como será que arranjou aquelas catriz ele não parece nada molenga nessa foto como será que arranjou aquelas catriz parece ei o sujeito que ele tá cumprimentando aqui é o vice-presidente Ford ele já é um cara importante o vice-presidente Ford o cara é influente o cara aqui o Blake é mesmo bom cá entre nós acho que a gente pode descartar o Ford como suspeito eu também concordo um estrago desses não faz seu estilo ele é mais máfia vai matar o cara fazendo uma zona na casa do cara espancando o cara que nem um louco aí o Blake no chão sangrando com a boca estourada debilitado sofrendo chutes na barriga enquanto agoniza e eles falando conversando enquanto faz analisando do crime aí o detetive aqui mais gordinho pode dizer assim fala o seguinte só ia ter graça se a gente achasse alguma pista boa para seguir afinal o que aconteceu aqui tá levaram uma graninha mas nem de longe é um roubo convencional não teve roubo também né aí mostra de novo o Blake com cara de exausto velho decrépito sangrando pelo nariz pela boca e novamente sendo agredido quase que de maneira assim inocente sem resistência né sem resistir ao agressor né alguém tramou o mesmo para cima do cara fala o detetive enquanto analisa essa cena aqui de passado né aí volta pro presente pense bem como ele atravessou a janela vai ver tropeçou responde o cara sobretudo que nada é vidro reforçado nenhum sujeito enorme como ele conseguiria quebrar tropeçando a janela é a janela do apartamento né uma janela de vidro bem forte é um apartamento que tem um monte de vidro assim na parede na parede que tá pro exterior né pro exterior vidro reforçado logicamente pra não quebrar é nem tropeçando você quebrava esse vidro só mesmo se fosse arremessado e ele foi de fato arremessado contra o vidro arremessado mesmo aí o detetive mais magro fumando cigarro sobretudo fala o seguinte ó bom se esse eduardo black era tão grande quanto você disse ele não poderia ser erguido por um cara só dois assaltantes no mínimo e andar vocês vão vocês vão né porque eles vão pegar o elevador saindo da cena do crime saindo do quarto pegando o elevador térreo por favor fala o gordinho detetive gordinho indo pro térreo aí mostra a cena do black voando janela afora com o sobretudo descalço sem calça aqueles roupões de banho tá ligado voando janela afora eles descem até o térreo os dois detetives e o gordinho o mais gordinho fala você não respondeu a minha pergunta será que foi só roubo ou a gente dá adiante ou a gente está adiante ou está adiante de um outro motivo sei lá responde o cara de sobretudo pode ter sido só roubo vai ver um bando de crocs chapado de QT28 ou Qelude Qelude eu não sei o que é Qelude nem sei o que é cold é drogas internas do cenário pode ser um cox que deve ser cocaína KT28 não sei deve ser heroína Qelude não sei também que é mas cox é cocaína então o cara está chapado aí entre aspas enquanto o nosso colega Blake cai pra de abaixo pela imagem do passado o detetivo fala sabe como é muita coisa maluca acontece numa cidade desse tamanho nem todas precisam de motivo aí o mais gordinho fala você está insinuando o que aí o cara sobretudo fumando fala só estou dizendo que é melhor não fazer alarde a gente não precisa de nenhum vingador mascarado metendo bedelho onde não é chamado vamos investigar com a descrição com descrição mas pro público pro público com descrição com conservadorismo enquanto isso Blake cai pra de abaixo é bom o caso cair no esquecimento o caso será pagado aí eles vão conversando sai do prédio na calçada tem loja de departamento em volta restaurante blá 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 e eles andando sei lá acho que você leva esse papo de justiceiro a sério demais desde que a lei CNI foi aprovada em 77 só maluco apoiado pelo governo está na ativa maluco apoiado pelo governo no caso são justiceiros financiados como uma instituição pública como uma segmento público um servidor servidor público pelo governo ele serve o público sendo um herói herói no caso justiceiro que não é policial no caso até esse cenário aqui ele estaria de uniformezinho e tal ele trabalharia pro governo esse maluco da ativa seria aqueles que são pagos pelo governo eles não interferem esses caras aí justiceiros esses são ah, peraí eles não interferem esses não esses aí os governantes o cara que sobretudo fala esses não interferem mesmo esse cara que o governo tá pagando não interfere mas e o Rocharte Rocharte é um veterinão Rocharte nunca parou mesmo depois que ele e os outros caíram em desgraça o maluco continua solto por aí Rocharte ainda é justiceiro e ele é o mais perigoso que ninho de cobras ele é mais perigoso que ninho de cobras e tem dois assassinatos nas costas então ele é mais perigoso que você entrar no ninho de cobras e ele matou duas pessoas então tem dois assassinatos nas costas aqui foi só um homicidiozinho aqui foi só um homicidiozinho quando ele se envolve sai cadáver pelo ladrão ei, o que foi? pergunta do Steve Magno enquanto fala isso ele tá dizendo que o homicídio do Blake foi um homicídio limpo simples quando o Rocharte se envolve cadáver pra todo mundo quer dizer que ele é muito sangrento e muito violento sai cadáver pelo ladrão aí tem um cara aqui de cabelo ruivo pegando na plaquinha de não sei qual e esse cara de cabelo ruivo eu sei que é o Rocharte mais spoiler eu sei que ele é o Rocharte ah nada só um arrepio fala o detetive mais gordinho meio que tem uma seja avô pode dizer assim só um arrepio devo estar me resfriando devo estar me resfriando enquanto isso corta a cena volta pra lua a lua e um prédio em cima do prédio tem o Rocharte Rocharte com o Boton do sorrisinho na mão Boton machado de sangue esse Boton tinha caído perto de um bueiro porque ele foi remessado junto com o Blake janela abaixo e ele ficou na sarjeta e esse Boton foi achado pelo Rocharte perto do bueiro da boca de lobo ele pega o Boton olha pra cima e saca uma como posso dizer isso aqui é tipo um negócio do Batman tá ligado? de gancho aquelas pistolas de gancho só que ele saca uma pistola de gancho atira pra cima e começa a escalar o prédio por fora não por dentro porque ele consegue ganchar a janela do Blake ele invade a cena do crime por fora fazendo um alpinismo ali Rocharte no meio da noite invade a cena do crime ele entra pela janela quebrada a meia noite todos os agentes é o que ele tá dizendo aqui e é três pontinhos a meia noite todos os agentes ele entra liga a lanterna observa o ambiente abre a cômoda olha o guarda-roupa olha de novo outros lugares pega os cabides busca uma passagem secreta ou mecanismos especiais que talvez existam usa faz a medida do guarda-roupa faz a medida do prédio busca um positivo ali que abre uma porta secreta um botãozinho que abre uma porta secreta atrás do guarda-roupa e o Rocharte é o Rocharte que eu sei que ele não grude páginas não grude abre a porta e de trás da porta tem o a indumentária indumentária é a roupa é a vestimenta do herói aí tem a faca as pistolas o capacete a ombreira capacete é o peitoral talvez as indumentárias de herói do Blake ele abre pega a indumentária analisa a indumentária pega a arma analisa a arma pega as botas e pega as fotos a foto da galera que era justiceiro há décadas atrás ele fala burp vontade de vomitar não sei ele tá com a indumentária no chão tudo espalhado e aí ele começa a falar uma fala que eu não sei se é dele ou não sobre o passado é uma se eu não me engano se eu não me engano não é sobre o passado é um outro evento de outras pessoas conversando sobre o passado é foda segurar esse livro é pesado enfim é a seguinte então eu tava ali no supermercado comprando comida de cachorro pro fantasma quando entro numa sessão e bam tô de cara com caveira cavaqueira caveira cavaqueira lembra do cara? pergunta acho que você já falou dele o interlocutor fala ah eu prendi o sujeito umas 10 vezes nos anos 40 hoje ele tá renegado e virou evangélico não renegado hoje ele está regenerado o tal do caveira tá regenerado e virou evangélico casou e teve dois filhos a gente trocou endereços gente boa gente boa ah Hollis é quase meia noite melhor eu ir pra casa falou o cara aqui no escritório do Hollis claro nossa nem vi o tempo passar falando de antigamente porque eles estavam trocando a ideia de antigamente o papo deve ter sido muito sacal 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 papo sacal papo bom acho deve ser isso aí tem uma foto na parede que é a mesma foto que o Blake tinha no fundo do guarda-roupa dele é a foto do grupo de justiceiros de décadas atrás esses caras que estão conversando também são justiceiros velhões os caras de 60 anos 50 anos velhão pra caramba e eram parte do grupo claro que não essas servas de sábado à noite são tudo que mantém meu pique falando ali do pique do cara servas o que é servas claro que não essas servas de sábado à noite são tudo que mantém meu pique falou um cara levantando de oclinho o cara de oclinho levantando e abotoando o casaco pois é velhos aposentados tem que ficar unidos só vou apagar isto e te acompanho no caso o cigarro o cara de casaquinho de lã acompanhando o cara até a porta e aí o cara que vai até a porta é o cara de oclinho é o cara do casaquinho de lã acompanha ele até a porta e fala sabe foi pena terem aposentado a tua geração em 77 você foi um coruja melhor do que eu então ele meio que uma herança um justiceiro passava a armadura a vestimenta e a tradição para outro justiceiro então ele foi dois corujas aqui um coruja da geração de 77 e outro coruja mais velho ainda e o de 77 foi aposentado também e aí o o cara de óculos fala o seguinte Hollis você está falando merda mas obrigado mesmo assim quer dizer eu não fui melhor que você Hollis você é o melhor coruja mas obrigado ei olha a língua está aqui está aqui é a esquerda que o nocauteou o capitão eixo lembra ah tá ele fala assim olha a língua porque ele está falando merda o velhinho que está levando o cara de óculos para fora que está se despedindo ele fala ei olha a língua esta aqui é a esquerda que nocauteou o capitão eixo lembra capitão eixo deve ser um vilão aleatório aí o cara de óculos que é o novo ex é coruja como eu poderia esquecer valeu por mais uma noite ótima Hollis se cuida você também vai com Deus aí o Dani desce as escadas vai embora e vai para o beco para a sarjeta aqui sei lá é um bairro bem decadente anos 80 periférico tá ligado beleza beleza aí o cara vai andando 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 continuando andando continuando andando aí tem um cara ali meio punk sei lá rapper que curte umas músicas alternativas com um rádio na mão na ombro aqueles rádios no ombro de anos 80 tá ligado aqueles rádios que você andava curtindo música aí está dizendo assim no rádio a música do rádio enquanto o cara anda assim os cara meio de gangue sei lá então olhe para suas costas amigo alguém vive aqui e essa pessoa sente o clima a música é essa né traduzindo livremente enquanto isso o cara continua andando continua andando continua andando continua andando chega em casa quando ele chega em casa ele vê que a casa dele foi arrombada ele abre a porta arrombada e entra e quem quer arrombar a porta dele? chop chop slap é cortando e comendo as coisas né trecho de Negbor Hood Threat música composta por Ig-Pop e David Bowie aquela música do rádio ali é é a música do David Bowie e do Ig-Pop é uma referência para qual música é a letra lá dos feras da rádio tocando na calçada chop chop slap olá Daniel chama chama não recebe o cara que invadiu a casa dele bateu a fome e me servi de feijão não se importa né Rochart fala Daniel né enquanto Rochart ele abrindo enlatado e comendo feijãozinho cru ali feijão enlatado do Daniel né tá com fome né não não ah não claro que não me importa pode comer quer que eu esquente para você ou não precisa não tá bom assim Rochart fala aham quanto tempo hein como tempo passado fala Daniel aí Rochart joga na mesa assim pá o broche ainda não me prenderam olha isso como você tá né quanto passado não me prenderam tanto é dano mas não conseguiu olha isso joga ali assim o broche na mesa né aí ele pega e olha o broche o que é está manchado caldo de feijão ou aí o Rochart fala isso mesmo caldo de feijão humano hahaha o distintivo era do comandante do comandante do comediante o sangue também ele morreu então Rochart rindo né isso mesmo caldo de feijão humano hahaha o distintivo era do comediante o sangue também ele morreu aí o Daniel morreu você está falando do comediante e Rochart fala fui investigar um homicídio a vítima se chamava Edward Blake achei o uniforme no guarda-roupa no guarda-roupa do cara tudo indica que era o comediante alguém jogou o infeliz da janela alguém Daniel fala olha é melhor a gente conversar na minha oficina eu me sinto meio exposto aqui na cozinha dele mesmo assim você também pode usar a saída secreta embora quando for embora quero dizer a saída secreta não sei qual a saída é essa mas venha comigo você não tem você não vem aqui faz um tempão faz um tempão né fala o Daniel pro Rochart eu tu leve ele pro subsolo pra tem aqui a nave dele a nave do coruja as indumentárias os mecanismos tecnológicos blá 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 não gruda a página não gruda você não vê que faz um tempão ele entra no esconderijo barra oficina do Daniel né o Rochart fala nem você tem muita poeira nem você Daniel eu vim aqui há muito tempo é fala o Daniel bom às vezes eu desço e me sento aqui mas não faz muito sentido desde que me aposentei olha sobre o comediante fala o Daniel não pode ter sido um roubo comum ou coisa do gênero pergunta ele talvez o assassino nem soube não soubesse quem era o Blake aí o Rochart fala um assaltante comum matar o comediante ridículo o cara era um herói justiceiro fodástico é verdade não parece muito provável assume Daniel ouvi dizer que ele governou que ele tranca o governou ouvi dizer que ele trabalhou pro governo desde 77 ou seja ele é informante ou algo do gênero derrubando repúblicas marxistas na América do Sul ao mandado do governo norte-americano vai ver foi um crime político já que ele estava trabalhando fazendo esquemas assim aí o Rochart fala talvez ou talvez alguém tenha apagado o herói fantasma fantasiado ou talvez alguém tenha apagado tenha peraí talvez ou talvez alguém esteja esteja desteja é que eles resumem a frase coloquial de fala normal você fala de qualquer jeito aí eu li errado também alguém esteja apagando heróis fantasiados aí fala o Daniel você não acha isso meio paranoico não aí o Rochart continua é o que andam dizendo de mim agora que eu sou o paranoico ele esteve na ativa por 40 anos dá pra fazer um bocado de inimigos nesse tempo como tem passado seu amigo Hollis Mason pergunta o Rochart Hollis o que ele pergunta novamente o Daniel e aí o Rochart corta um dos dois homens minuto minuto man é o nome do nome heróico dos caras o nome de profissão a Rochart fala o seguinte um dos os dois foram homens minuto homens minuto é minuto man você e o tal do Hollis quando o Blake tinha 16 anos e Mason era o primeiro coruja Hollis é um outro cara nesse caso Hollis Mason como tem passado Hollis Mason os dois foram homens minuto quando o Blake tinha 16 anos o Blake é no caso o cara jovenzinho que morreu agora quando ele tinha 16 anos e Mason era o primeiro 16 anos e Mason era o primeiro coruja Mason era o cara que estava na casa dele Hollis Mason no livro que escreveu Mason disse umas coisas pesadas sobre o comediante que na época tinha 16 anos Rochart eu não gosto do que você está insinuando Hollis já tem idade você está pensando em assustar o coitado assustar é em dar um tranco no cara para ver se ele matou ou não o comediante insinuando nada só uma observação não vou dar tranco em ninguém de acordo com o Rochart que é o cara que dá tranco em todo mundo aí o Rochart descendo a escada do subsolo do esconderijo do do coruja esqueci o nome agora Daniel Daniel seja como for seja como for achei que você devia ficar esperto caso estejam matando mascarados mas vou indo tenho o que fazer fala Rochart aí o Daniel fala o túnel leva até um depósito nas quadras ao norte estou lembrado fala Rochart eu vivi aqui quando a gente era parceiro eles eram parceiros então ele sabe a rota é mesmo bons tempos aqueles Rochart bons tempos o que aconteceu com eles pergunta Daniel você desistiu responde Rochart nos bons tempos o que aconteceu é que você desistiu porque Rochart ainda é um vigilante ele vai andando pelo túnel e blá 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 Rochart senta num caixote e a roupa dele do lado a roupa de coruja dele toda parada no tempo não usa mais ele aposentou um herói aposentado um herói entre aspas um chefeiro aposentado páginas grudadas aí vai beleza abriu aí mostra o Rochart numa chaminé prédio é claro diário de Rochart 13 de outubro de 1800 1905 1985 1985 aí o Rochart fala o seguinte dormiu o dia todo acordei às 16h37 a zeladora continua reclamando do cheiro ela tem 5 filhos de 5 pais diferentes na certa engana a previdência social logo vai anoitecer está relatando aqui né que a zeladora tem 5 filhos de 5 pais diferentes e tal engana a previdência e tal vai reclamar do cheiro logo vai anoitecer lá embaixo esta cidade horrível grita como um matadouro cheio de crianças retardadas de Nova York numa sexta-feira à noite morreu um comediante em Nova York alguém sabe por quê? lá embaixo alguém sabe o anoitecer fede a fornicação e consciências imundas acho que vou me exercitar consciências imundas mostrando a cena no prédio descendo do prédio indo pela calçada entrando num bar exercitar no caso é meter porrada na galera você vai se exercitar entra num bar decadente da máfia o Rochart e aí o cara que é o atendente o barman o Rochart como tem passado gaguejo eu estou bem Harry e você ótimo ótimo eu estou contente que você está bem eu ó Deus por favor não me mata por favor não mata ninguém por favor não mata ninguém o Rochart é o cara é uma lenda do mundo aí o Rochart fala um cara mergulhou na calçada sexta à noite acho que ele não estava sozinho quando isso aconteceu o nome era Edward Blake amigo meu está falando do Blake que ele está investigando mergulhou quer dizer que caiu o prédio abaixo ei ouviu essa o cara tem amigo vai ver mudou o desodorante fala um cara da mesa Steve pelo amor de Deus cala a boca fala o companheiro da mesa dele aí atrás Steve Rochart aparece enquanto o amigo de mesa dele fala eu vou mijar e vaza do lado assim fugindo enquanto o nosso colega Steve com o copo na mão agora encara Rochart e olha para ele e o cara fala foi brincadeira foi brincadeira chegando na cidade faz pouco tempo e pegou minha mão o que você está fazendo com minha mão o que o Rochart faz com o dedinho dele midinho o dedinho dele vira de ponta cabeça então ele quebrou o dedo do cara e o cara gritando aí o Rochart fala o seguinte quebrei o dedo do midinho desse cavaleiro quem matou o Edward Black pergunta ele e o cavaleiro lá gritando enquanto está o dedinho invertido dele lá aí as pessoas do bar prestação nele já que está quebrando a galá na porrada fala o seguinte um cara de de brinco assim um óculos escuros olha um crossdescer olha enquanto o cara grita aí o cara quebra o outro dedinho do cara agora o indicador alguém matou o Edward Black pergunta o Rochart que eu quebro o indicador do cara porra falou um cara com um taco de bilhar na mão e uma boina e um bigodão a gente não sabe deixa o cara em paz pô aí ele narra o Rochart esse é o último momento que eu vou ler que vai acabar a aula primeira visita da noite infrutífera ninguém sabia de nada me sinto deprimido naquele bar ali da periferia a cidade está morrendo de hidrofobia e tudo que consigo fazer é limpar um pouco da espuma da sua ou na sua boca hidrofobia não sei que hidrofobia limpar um pouco da espuma na sua boca ele fala burp nunca se desespere nunca se renda eu deixo as baratas humanas discutindo sua heroína e sua pornografia infantil tenho assuntos a tratar com outra classe de gente e abandona o bar o pub decadente e vai embora e pessoas eu paro aqui porque deu o horário da aula mais 20 segundinhos então semana que vem para uma na página 22 continuo a leitura 22 de quantas páginas? de 460 então lemos um pouquinho na semana que vem lemos mais um pouquinho e vai indo se der para terminar a hora aqui termina se não der não termina se estiver comentando lendo debatendo todas as coisas legal aqui eu poderia fazer segunda guerra segunda guerra segunda aula debatendo mas não vou não até mais aí falou pessoas eu tenho que comer bem apressado de aula então é isso pessoas eu vou abrir aqui a segunda metade e parar de gravar obrigado pela presença até breve galera falou